Esse é o tênis que vocês mais me pedem pra falar sobre o Corre 4 da Olímpicos. Meu nome é Raquel Castanhara, eu sou fisioterapeuta, eu tenho mestrado em biomecânica da corrida, sou corredora também, e é o seguinte, eu já vi um monte de vídeos sobre o Corre 4 por aí, tá todo mundo postando, então eu quero te falar coisas que as pessoas não estão falando, que aliás são coisas, as que eu acho mais importantes, as que fazem esse tênis ser tão legal, só que como elas estão escritas em engenheires no site da Olímpicos, talvez as pessoas não estejam falando, então eu vim aqui traduzir pra vocês. Ó, tô aqui no site da Olímpicos, e é assim, se você olhar, vai tá assim, Eleva Pro 2, Grippy Plus, Oxitec 2.0. Normalmente, a marca comunica esses nomes com bastante emoção, os produtores de conteúdo só leem o nome, porque, ai, qual que é o mesmo nome, Oxitec, e você não entende do que se trata. A marca comunica com tanta emoção, porque cada um desses nomes envolve muita tecnologia, envolve muito investimento, envolve muita pesquisa. Então, quando você cria um negócio muito legal, você não quer só falar, ah, então, tem o Cabedal lá. Você quer falar, não, o Cabedal é o Oxitec, nesse caso o 2.0. Então, o que que é o Oxitec 2.0? O Cabedal, o que é isso aqui que envolve o tênis? Ele é bem furadinho, tá vendo? Ele se chama monofilamento. Ele pode ser feito de vários materiais, e tem aqui no site, tá escrito que ele também tem poliéster. Qual que é a pegada do Oxitec 2.0? Como ele é muito furadinho, ele é muito respirável. O tênis fica super fresquinho. Ele é um material resistente, por causa desse monofilamento. Ele não tem costura, ele é feito inteirão, tá vendo? O que deixa mais confortável. Isso aqui é extremamente leve, e assim, tem que ser falado com orgulho mesmo, porque isso aqui, gente, dá de 10 em muito material de tênis gringo, que tem o dobro do preço. É por isso que ele fala, é o Oxitec 2.0. Isso aqui, gente, não é bolinho não, tá? Pra um tênis desse valor, sério, é uma tecnologia muito legal. Aí na palmilha tá escrito, palmilha NTX, da Super Critical Foam, expandido com nitrogênio. O que significa isso? Uma espuma expandida com nitrogênio, é como se ela conseguisse ser maior, então você aumenta, você dá o tamanho pra ela, só que ela fica muito leve. Não é uma espumona, entendeu? E esse tipo de material, ele não absorve tanta água e suor. Então o que significa? É que seu pé não vai ficar ensopado lá dentro. Quando você começar a suar, você não vai sentir que o tênis ficou mais pesado, você não vai sentir que seu pé tá molhado. Isso traz uma sensação de corrida muito confortável. E aí, de novo, isso aqui tem uma tecnologia pra ser bom e muito leve. A palmilha tem uma tecnologia pra ser bom e muito leve, por isso ela tem um nome específico na sua palmilha. A palmilha NTX. Então o corre 4 é um tênis muito leve. Ele tá com 234 gramas no tamanho 41, é bem levinho. Quando eu participei da criação do primeiro corre, o corre 1, em... Nossa, se o Gabi, meu filhinho, tem 7 anos, o Gabi tava aprendendo a andar, deve ser... Foi uns 6 anos. Falaram pra gente assim, ó, a Olímpicos quer criar um tênis que seja democrático, e até hoje o corre 4 é bastante democrático, e um tênis que seja leve. Essa leveza foi sendo construída ao longo das edições, e esse aqui realmente é um tênis leve. Uma coisa também que vem acontecendo desde o corre 1 até o corre 4, é que ele não tem diferença de homem e mulher. Tênis feminino, tênis masculino. O que eu acho ótimo, eu acho tão assim, ah, você vê um tênis azul lindo, ah, só tem número de homem. O corre 4 não tem isso, nem o corre teve. Aí de novo, eleva pro 2, porque se fala esse nome com tanto, né, orgulho? Porque eles conseguiram fazer uma espuma mais macia, sem perder a durabilidade. E sem perder uma coisa que eles escreveram aqui, como índice de resiliência. Pessoal, na próxima vocês podem me chamar pra traduzir as coisas de engenheiresse pra vocês, tá bom? Porque aí é essa dica. O que é resiliência? É a sua capacidade de voltar pra onde você tava. Então, resiliência na vida é assim, sei lá, você levou um fora do boy, aí você fica tristinha, mas logo você volta a ficar bem. Isso é resiliência. Então, num tênis, a resiliência é, o tênis ele deforma, porque ele é macio, mas ele não fica lá achatado, entendeu? Para sempre, ele puf, ele volta. Que é o que a gente quer. Um tênis assim, traz aquela sensação de responsividade, sabe? Aquele burrãozinho que o tênis te dá. Não é aquele tênis que é macio e afunda, e lá ele fica. Então, eles melhoraram, essa espuma é um tênis mais macio, mais resiliente, e mais resistente. E aí, vamos para a borracha, que é a Grouper Plus. Primeiro, pra quem que serve a borracha de um tênis? Pra você ter tração no chão, pra você, quando for empurrar o chão pra trás pra correr, ela aderir ao chão, senão ela fica meio escorregadio, principalmente em terreno molhado. E pra ir em terreno molhado, você não ficar escorregando, né? É como a com a planagem de pneu de carro. Se aqui for careca, você vai ficar escorregando por aí. A borracha também traz durabilidade pro tênis. O Corre 4 está com uma borracha que ela é mais durável. E tem um pouquinho mais de borracha em relação ao Corre 3, aqui, nessa parte aqui, tem um pouquinho mais de borracha. E aí, de novo, por que que fala com orgulho da tal da borracha? Porque pra você fazer uma borracha mais resistente, mantendo o peso dela, é treta, você tem que investir em tecnologia, é difícil de fazer. E eles fizeram. E pra você investir em uma borracha que seja mais resistente, sem deixar ela dura, com aquele toque no chão, parece que você tá precisando, sei lá, tá muito duro, também é investimento em tecnologia. Por isso que esses nomes todos aparecem, que a marca fala com tanto orgulho, e eu espero ter traduzido aí pra você. Ah, tem o cadarço, né? O cadarço, ele tá... Ele é... Ai, como é que é o nome disso? Serrilhado, talvez? E aí, o que acontece? Ele amarra melhor, você não precisa dar aquele nó duplo pra ele não desamarrar. Eu vou dar de qualquer jeito, porque, né? Acho que é quase uma superstição já do corredor. Mas esse tipo de cadarço aqui, ele tem uma amarração melhor. E, ah, ficou mais fácil de ajustar o cadarço. No Corre 3, eu tinha que ficar... Era mais difícil de ajustar. O que eu tenho uma certa preguiça. E esse aqui tá bem mais fácil de ajustar. Ah, uma coisa importante, eles mantiveram o preço do tênis, em relação à edição anterior, mesmo com todos esses avanços de tecnologia. Sobre correr com ele. Vamos lá. Edição, faz aquele negocinho aqui, da tênis fofalhão e tênis muito duro. Então, tênis fofalhão é aquele tênis que você afunda, né? Que você fica, ah, meu Deus, ele é fofo, mas eu estou afundando. E um tênis muito duro, é um tênis seco, aquele que, assim, você sente o chão, que não é super confortável. Pra mim, o Corre 4 tá no meio. Ele é um tênis macio, mas não muito macio. Ele, às vezes, é até um pouco duro, mas não muito duro. No meião. O que eu acho que vem dele ser democrático. É um tênis que todo mundo vai gostar, porque ele não é nem muito fofo, nem muito duro. Ele tá ali no meio, na minha opinião. A forma dele, quando eu tava lá no Corre 1, eu falei, gente, foi uma larga, foi uma larga, foi uma larga. E a forma dele continua larga. Então, não vai apertar o seu dedo, não vai pegar o seu arco. Mas eu ainda pego um número maior do que eu uso em sapatos casuais. Em outras edições, aconteceu um problema de ficar sobrando aqui muito material de cabedal. Nossa, nesse não sobra, tá? Redondo. A lingueta dele tá bem no lugar, não é aquela lingueta que você coloca, tem que ficar cavucaxando ela dentro do tênis e aí no meio do treino ela entra lá pra dentro, ela fica no lugar. Agora a gente precisa conversar sobre as cores. Tá preparado, Lucas? Não, 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 não. Calma, calma. Ó, quando eu vi esta cor aqui nas redes sociais dos meus amiguinhos e eles falando nossa, o tênis é lindo, eu fiquei... Calma. Suave. Calma. Mas aí, Lucas... Então, mas sabe o que que é? Não, você vai ver. Calma, calma, segura. Ele é furadinho, tá vendo? E ele tem essa cor meio cinza que cinza tá na moda, né? O cinza é o novo preto. Então, o que que acontece? Quando ele está assim sem nada voando no ar, assim, você está vendo ele voando no ar. Mas quando você põe no pé, ele vai pegar um pouco da cor da sua meia e fica legal. Tanto fica legal, Lucas, que eu coloquei nos meus stories e a galera falou Raquel, você me fez gostar dessa cor. Eu falei... Te falei! Tem outras cores. Lucas, fica calmo. Tem todo preto. Tem todo branco. Tem o rosa. Maravilhoso. Mas a característica dos tênis do corre sempre foi ser colorido mesmo e, assim, um tênis... Coloridão é a pegada dele. Mas tem tênis inteiro branco, inteiro preto. O que mais tem pra falar? Ah, é! Ah, eles fizeram uma coisa que, olha... Quando eu olhei, falei Não! Mas deu certo. Tá vendo esse negocinho aqui dentro? Normalmente, quando o tênis tem isso aqui, eu falo... Ah, vai ser ruim. Vai ser desconfortável. Esse aqui tá super confortável. Gente, tênis confortável, tênis próprio a toda obra. O Olímpico diz que ele vai ser mais durável, que as outras edições. Tênis, assim... Que sensação de corrida! Cara, no ponto! Assim, sabe? Na meiuca. Se você gostou desse review, escreve aqui pra mim. Pode deixar a pergunta. Tá bom? Ah, o link pra compra do tênis também tá aqui embaixo, tá? A gente se vê no próximo. Tênis, assim... Tênis, assim...